E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo ótimo. Hoje eu vou fazer as 8 séries que a DC Comics poderia fazer, já que a DC Comics está lançando muitas séries, não só na CW, mas também como nós vimos no Syfy, onde vai ter a série dos avós do Clark Kent. Vai mostrar o que acontecia lá em Krypton. E por que não eles poderiam fazer uma das séries que eu estou falando agora? Já que essas séries são ótimas. Então, sem enrolar, let's bora. E a primeira seria Legião dos Super-Heroes. A Supergirl já deu diversos indícios da existência da Legião dos Super-Heroes em seu universo. E já vimos o anel com a insígnia da equipe na Fortaleza da Solidão do Superman e atualmente um dos seus principais integrantes na equipe, Mon-El, é um dos personagens principais da segunda temporada da série. Como uma equipe extremamente grande e cheia de importantes personagens, a Legião poderia fazer uma breve participação na série da Garota de Aço, a Supergirl, ou em Legends of Tomorrow, já que também lida com viagens temporais. Porém, uma coisa que desejamos ver é uma série própria para o grupo, ou seja, uma série solo para eles. Eles têm que estar em uma série. Legião dos Super-Heroes Segundo, Asa Noturna. E eu tenho certeza que um monte de gente já vai nos comentários falar, mas cara, para contar a história da Asa Noturna, você não precisa do Batman? Ou, mas um personagem é em Gotham, falso e falso, não confunda o Asa Noturna com o Robin. Apesar de ter sido o sidequick do Batman em várias HQs, o Asa Noturna é um herói independente do Cavaleiro das Trevas. Após as suas aventuras em Gotham, como o Robin, Dick Grayson teve um importante papel na defesa de outras cidades como Nova York ou Blood Vine. A história da série poderia ser baseada numa dessas ocasiões, tornando o Asa Noturna um herói efetivo de uma dessas cidades. Bruce, você não mata. Você nunca matou. Não deixe ela ganhar. Não deixe ela levar a sua alma. E outra série que a DC Comics poderia fazer é a do Besouro Azul e do Gladiador Dourado. Não faz muito tempo que ouvimos os rumores de um possível filme do Besouro Azul e o Gladiador Dourado. Inclusive houve quase uma petição para Nathan Phelan e Alan Tudyk interpretassem os personagens. Mas desde então o rumor está quieto e nunca mais se falou sobre ele. Talvez esse projeto ficasse muito melhor uma forma de série. E utilizando inclusive esses dois atores para trazer uma das duplas mais divertidas de todos os quadrinhos. Hoje eu vou lutar pelo ouro, sacou? Gladiador Dourado. Consegui! Eu derrubei o Batman! Gladiador 1! Batman Malvadão 0! C.W. e antes deles, a CBS fez um trabalho tão bom em estabelecer a Supergirl como a heroína que apesar de herdar o manto do Superman, consegue ter a sua própria identidade em seus próprios problemas. Considerando isso, seria muito interessante que a série da Garota de Aço pudesse fazer a mesma coisa com uma das melhores amigas de cara, a Batgirl. Assim como no caso do Asa Noturna, a série pode apresentar personagens sem depender necessariamente da mitologia do Batman, introduzindo-o como uma heroína adolescente que combate crimes menores na rua de Gotham. Outra possibilidade interessante seria mostrá-la como oráculo. Mas uma série seria bem melhor do que apenas uma participação. Mas fica a dica, uma participação em Supergirl também ficaria bem legal. Você não está nessa como eu, Bárbara. Ainda é uma brincadeira pra você, uma diversão. Você não chegou no limite ainda. Limite de quê? Do abismo. Outra série que também seria muito legal é o Capuz Vermelho e os Renegados, que tem sido uma das melhores coisas que a DC Comics tinha trazido nos Novos 52. E uma série da TV trazendo Jason Todd, Ryan Harper e Stellar em seu time de heróis renegados seria muito bom, principalmente se trouxerem os níveis de violência que a série precisa. Olá. Que bom que você veio. Tudo acaba hoje à noite. Tudo. Ninguém quer tanto quanto eu que acabe. E uma série que eu acho que iria ficar na memória dos fãs pra sempre seria a do Questão. Imagina uma série com muitos tons no ar da série, de detetive aos moldes antigos e com detetive aos moldes antigos. Essa série seria a perfeita do Questão. Um personagem que alguns conhecem através do desenho animado da Liga da Justiça. Então por que se deu ao trabalho de ajudar? Por que se arriscou por mim? Porque eu... gosto de você. E uma série que seria muito maneira, talvez a melhor série de super-heróis que eles poderiam produzir seria a dos Jovens Titãs. Há alguns anos, a TNT estaria envolvida na produção de uma série televisiva dos Jovens Titãs. O projeto sequer chegou a ver à luz do dia. E desde então, os fãs ficaram desejosos com a notícia sobre a equipe, seja no cinema ou na TV. O Arrowverse seria um lugar propício para que eles possessem aparecer em séries já existentes, ou Flash ou Legends of Tomorrow, ou uma série nova para eles mesmos. O grupo conta com uma legião de fãs e seria muito bem recebido, caso feito de maneira certa. Ver personagens como Mutano, Ravena, Estelar, Aqualed, Cyborg e outros nesse universo seria muito interessante e ajudaria a expandir ainda mais os horizontes desse universo estabelecido na editora. Por que não? Nós já temos o principal, que é o Kid Flash. Nós temos lá o Wally West, é só levar ele para lá. Ok. Depois disso, juntamos o Monel. Caso você não queira fazer um legião dos heróis, dos super-heróis, na verdade, é só você colocar o Monel nos Jovens Titãs. Ok. Quase tudo já está pronto já. Quase tudo já está pronto. Você coloca o Roy Harper, que já apareceu em Arrow, nesse meio também, e ele vira lá o Speedy. Acabou. Ou na empresa do Roy Harper, coloca a mesma irmã do Arqueiro Verde. Já que ela não está aparecendo muito na série, ela até deixou a série. Por que não colocar ela numa série própria dos Jovens Titãs? Isso seria muito legal. E uma ideia que eu acho que a DC poderia aproveitar, ou para um filme, ou uma série. Eu prefiro uma série, mas um filme também seria bem legal. Obrigada. Nosso povo pode aprender línguas pelo ato do beijo. Aliás, eu falo um pouquinho de espanhol. Se quiser aprender... Eu tenho formação em francês. É a última série que eu sei que vai ter uma cambada de nego me xingando aí embaixo, falando que não, isso não pode acontecer. Não pode, não pode. Mas eu gostaria de ver sim essa série, que é a série do Superman. Após a sua participação em Supergirl, todo mundo quis ver um pouco mais do Superman de Tyler Hallrich. O ator se saiu muito bem e conseguiu arrancar uma interpretação bem fiel ao personagem dos quadrinhos. Demonstrando que existe espaço para explorar o personagem na telinha. Já que até mesmo o do Henry Cavill ficou um pouco mais atrás desse Superman. É o uniforme do Henry Cavill, tudo bem, ficou bem melhor. Só que eu preferi muito mais o Superman das telinhas do que o do filme. Já que o filme é meio sombrio, sabe? Não o Superman de verdade. E além disso, esse personagem já merece uma série que não seja baseada nem na sua origem, como Krypton ou Smallville. E nem na sua vida amorosa, como Lois e Clark. Que já teve uma série antiga que foi Lois e Clark. Então imagina uma série bem legal deles. Iria ser bem maneiro, o que vocês acham? Vocês acham que o Superman daria certo na TV? Bom, já quase deu em Smallville, já quase formaram a Liga da Justiça. Então, quem sabe agora não daria. Ah, me desculpe, eu acho que eu arranhei o seu para-choque. Se você gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu gostei. E se você tem uma série da DC Comics que você pode achar boa, que você fala Nossa, seria muito legal se tivesse essa série. Deixa aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Um grande abraço para vocês e falou! Um grande abraço para vocês.